Olá, que Deus te abençoe. No Pastor Online nós atendemos muitas pessoas desesperadas. E um caso que me chamou muito a atenção foi uma senhora que estava atormentada ouvindo vozes. Vozes que diziam que ela iria morrer e que ela não teria salvação. E ela estava com tanto medo, com pânico, que ela não comia e nem bebia nada já por três dias, com medo de se asfixiar e de morrer. Ela entrou então no Pastor Online, nós falamos com ela, lhe orientamos, e eu pedi que ela preparasse um copo com água, que eu iria orar por essa água e que ela iria conseguir tomar. Foi o que nós fizemos. Depois da oração ela pôde beber a água e ela escreveu que aquele medo saiu. Aquele medo de morrer já não estava e ela se sentiu livre. Se você precisa de ajuda, se você está precisando falar com alguém, desabafá-la, precisa de oração, entre também.